A Operação Independência da Polícia Civil foi deflagrada em Teresina nas primeiras horas da manhã pela divisão de capturas. Ao todo foram emitidos 16 mandados de prisão, todos por crime de roubo qualificado. Uma força-tarefa que graças ao apoio de todos os distritos policiais, em menos de duas horas de operação, 15 prisões foram efetuadas. A gente percebeu que nos últimos meses tem aumentado a questão dos roubos na nossa capital e por isso, mais um motivo, levou a divisão de capturas a realizar essa operação, visando especificamente e principalmente cumprir mandados de prisão relacionados a roubo qualificado. E assim a gente fez. Além da zona urbana da capital, alguns mandados de prisão foram cumpridos na zona rural. Segundo informações, não houve apreensão de armas. Todos os presos são reincidentes, jovens que respondem por crimes de natureza diversa, como homicídio, latrocínio, roubo com estupro, roubo com lei Maria da Penha. Alguns dessas pessoas presas hoje já respondem por outros crimes. Então nós temos roubo qualificado, homicídio, roubo qualificado e estupro de vulnerável, roubo qualificado e também descumprimento de medidas protetivas relacionadas à lei Maria da Penha. Então a grande maioria dessas pessoas hoje presas, elas além de serem presas por roubo qualificado, elas têm no seu histórico criminal outros delitos. Pela grande quantidade de presos, o momento em que eles deixaram a delegacia geral foi motivo de choque para a população que observava atentamente o trabalho da Polícia Civil do Piauí. A gente quer terminar essa operação com 100% de aproveitamento. Já tem 15 dos 16, é um número extraordinário para aquilo que a Renan nos colocou a realizar. A operação não terminou, está faltando um delegado retornar para nos informar se houve o cumprimento ou não. De qualquer forma, nós estamos bastante satisfeitos com o resultado da operação.